Fala Largos, quero desejar a todos Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo, boas festas pra todo mundo, vão tudo tomar no oco, é nóis, tamo junto, aquele abraço forte, boas festas pra vocês, que o sonho de vocês de macho virgem seja realizado nesse oco desse ano, tamo junto, pessoal, é nóis, ai caralho, para de xingar nos vídeos Saudações, meu bom norte, tudo deverá ser as palavras com o vosso grafo? Negativo, meu bom homem, neste momento eu não poderei trabalhar com o vossa caceta, em outro momento, devo estar com o vossa caceta, pega o vossa caceta, logo tu trabalharás, deste modo, não resistiria a vossa caceta, não? Mateus Henrique, caveira, 20 quilos de linguiça, dá pra vinte comer? Será que dá? Danilo Monteiro, qual o youtuber que você paga pau? Bom, o youtuber que eu pago pau... Juninho Martins, você faz malhação em Taos, mas dieta, tu faz? E como controla essa dieta no fim do ano? Bom, cara, primeiramente terei que te dizer que você tem que ter uma dedicação muito forte, entendeu? Para você que faz dieta, eu, no caso, faço dieta, entendeu? Mas mesmo assim, eu não fico comigo nas coisas, porque, porra, imagina, eu faço dieta o mês inteiro, entendeu? E aí? Você não pode dar um deslize, entendeu? Porque senão acaba que você engorda, perde seu objetivo de vida. O chocolate vai dar uma diarreia do caralho. JN Sempre, como eu faço para virar negão? Bom, para virar negão... Fábio Moraes, como você descobriu Jailson Mendes e qual foi o impacto dessa delícia em sua vida larga? Ai, 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 ai... Felipe Nogueira, biscoito ou bolacha? Biscoito. Juninho Siqueira, o que você pensou em criar um canal no YouTube? Lucas Xavier, o que você mais fez em 2015? Então vamos ver o que esse viado tá fazendo. Todo dia ele demora no banheiro. Todo dia, umas meia hora. Eu passo todo dia que... Quê, 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 quê que isso, Renan? Tô limpando meu tênis, mano. Mano, o que que é isso? Daniel Lucas, ativo ou passivo? Ativo. Ramon Moreira, JJ. Você é ateu? Sim, graças a Deus. Igor Amorim, caveira, quanto você tem de braço? Vou mostrar agora quanto que eu tenho de braço. Fita métrica aqui, certinha. Um, dois. Dois braços. Já é maior que o pênis, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do Caveira Responde 2. Enfim, se você quiser deixar uma pergunta, vá no meu Facebook, curta aí embaixo que eu vou perguntar a vocês sobre o Caveira Responde 3. E daí você faz uma pergunta e eu respondo no próximo vídeo. Então valeu, largos. Beijo no cu até bangu. Beijo na buceta até enxeta. Falou. Mas que que é isso, menino? Eita, rapaz.